Gente, já imaginou uma viagem com tudo pago pelo capital de prêmios? É bom demais, né? Pois é, quem vai levar esse prêmio especial é o Valdir, que veio de Ceilândia Sul. Mas ele me disse que não vai querer viajar não, né? Não, não vai querer viajar não, porque não tem condição. Quer a grana? Quero a grana na mão. Eita, vai fazer o que com essa grana toda? Pagar as dívidas. Deixar tudo em dia? Tudo em dia, se Deus quiser. Deu uma aliviada, né, pra começar o ano? Graças a Deus. Que maravilha. Foi bem mandado. Tá certo. Me conta, tava acompanhando o sorteio no domingo? Não, não tava acompanhando, não. E aí, como é que foi receber essa notícia maravilhosa? Foi bom demais, não tava nem esperando. A moça ligou, nem queria atender. É mesmo? É. Agora me conta. Você comprou quantos títulos? Só um. Só um título, levou 10 mil reais. 10 mil reais, graças a Deus. Dá um recado aí pra quem tá assistindo, que ainda não ganhou. É, o importante é comprar. O nego fala assim, eu não ganho, mas se jogar, ganho. Uma hora ganho. Tem que acreditar. Tem que acreditar. É isso aí. O próximo vai ser você. Capital de prêmios há sete anos, realizando sonhos.